Eu estou Eu estou aqui para ser amado e amarte, verte a los olhos e deixarme apasionar Delante de ti para rendirme a tu amor e confesar mis flaquezas Eu estou aqui para pedir perdão por as almas que não buscam, não buscam teu coração Amar, porque ele não te ama Adorar, porque ele não te ama Esperar, porque ele não espera em ti Por os que não creem Eu estou aqui Eu estou aqui para ser amado e amarte, verte a los olhos e deixarme apasionar Delante de ti para rendirme a tu amor e confesar mis flaquezas Eu estou aqui para pedir perdão por as almas que não buscam, não buscam teu coração Amar, porque ele não te ama Adorar, porque ele não te ama Adorar, porque ele não te ama Esperar, porque ele não espera em ti Os que não creem Eu estou aqui 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 Para amarte Para adorarte Para exaltarte Eu estou aqui Para servirte Estou aqui Para bendecirte Para exaltarte Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Obrigado.